Sejam bem-vindos ao canal Nova Era. É um prazer tê-los aqui conosco. Em 2014, Divaldo Franco fez um alerta preocupante sobre o futuro da humanidade, direcionando sua mensagem especificamente para o ano de 2025. E vamos analisar com profundidade e compreensão os aspectos fundamentais dessa mensagem. Mas antes de irmos ao tema de hoje, não se esqueçam de já deixarem o seu like e compartilhem o vídeo, ajudando a espalhar a verdade espiritual. Vivemos tempos onde a incerteza e o potencial para grandes mudanças coexistem, exigindo de nós uma preparação espiritual e mental para os desafios e oportunidades que se aproximam. Divaldo falou com uma sensibilidade tocante, reconhecendo que a sociedade enfrentaria uma crise crescente de saúde mental, com a depressão se tornando uma das principais causas de mortes. Vimos recentemente o Rio Grande do Sul que sofreu uma catástrofe natural significativa, com uma enchente devastadora, que resultou em grandes perdas humanas e materiais. Essas tragédias não apenas afetam a infraestrutura e a economia local, mas também têm um impacto profundo na saúde mental das pessoas. Eventos desse tipo aumentam condições como a depressão, especialmente em uma região que já apresenta altos índices desse transtorno. E fale acrescentar que o Rio Grande do Sul já tinha o maior percentual de adultos diagnosticados com depressão no Brasil. Estamos vivendo tempos de grandes tensões, com conflitos que afetam diretamente o Brasil e provocam preocupação global. Estamos na era das revelações, onde tudo o que estava oculto será revelado de maneira clara e transparente. Este é o momento tão esperado por todas as almas que fazem parte da grande família terrena. As almas encarnadas atualmente na Terra passaram por inúmeras experiências, somando de 600 a 1.000 encarnações sucessivas. Todos passaram por todas as lições necessárias, experimentaram todos os horrores possíveis para uma consciência limitada e viveram a dualidade em seus extremos. Ainda que nem todos estejam prontos para ascender neste momento, o aprendizado adquirido não será perdido. Na nova Terra, não haverá dor nem sofrimento, mas o aprendizado continuará, alinhando-se com a subida espiritual. O retorno à fonte já começou e estamos nos primeiros passos dessa nova jornada. Teremos grandes eventos durante esta transição, mas serão oportunidades para afirmações e compreensão dos novos sistemas, e não provas como antes. Serão formados dois grupos distintos de almas, aqueles que farão sua ascensão agora, recebendo todas as oportunidades para desenvolver uma nova consciência, e aqueles que ainda não estão prontos, permanecendo em mundos de terceira dimensão para continuar seu aprendizado. Ao acordar, observe o seu estado de ânimo. Desânimo, tristeza, raiva, medo ou insegurança são mais comuns do que se imagina. Se você sentir isso, é hora de rever algumas possibilidades, como seu trabalho ou relacionamentos. Se algo não te traz alegria e satisfação, as novas vibrações romperão com essas amarras. Tudo o que não ressoar nas frequências mais elevadas será desmontado pela energia que chega à Terra. Se a sua casa ou cidade já não te agradam, considere mudar. O universo te guiará através do livre arbítrio e de suas escolhas. Deixe-se conduzir por ele, com responsabilidade, mas sem resistência. Todas as oportunidades serão oferecidas agora para aqueles prontos para ascender. A resistência é a causa da maioria das dores e desconfortos que você pode sentir agora. O medo acumulado em nossas memórias de vidas passadas ainda é um grande obstáculo. É urgente que nos libertemos dele para promover as mudanças necessárias. Vivemos em uma sociedade acelerada, onde a ansiedade se tornou uma preocupação crescente. No espiritismo, entendemos que essa ansiedade pode ir além de um distúrbio psicológico, sendo também um desequilíbrio energético e espiritual. Os sintomas físicos, como taquicardia, e mentais, como medos irracionais, são reflexos desse estado. As causas da ansiedade incluem traumas passados e influências de espíritos obsessores. O autoconhecimento é essencial para identificar as raízes desses problemas e iniciar o processo de cura. As almas prontas para a ascensão experimentarão uma felicidade e gratidão profundas, compreendendo o verdadeiro significado da plenitude espiritual. Nos últimos anos, a Terra passou por uma restauração energética. Com a luz gama e, mais recentemente, a luz diamantina, promovendo mudanças em todos os níveis de vida no planeta. É essencial nos adaptarmos a essas novas frequências e trabalharmos em cooperação, deixando para trás antigas crenças e conceitos que não mais se alinham com a nova realidade da Terra. A restauração do planeta inclui a cura de suas feridas físicas e energéticas com a ajuda dos movimentos telúricos e dos elementais, sob a orientação do plano divino. Estamos nos aproximando do final desse processo contínuo de transição planetária e nada pode deter esse avanço. Aqueles que não se alinham com as novas frequências deixarão o planeta, que se tornará um lugar ainda mais puro e cristalino. Tenho sentido uma grande responsabilidade como expositor espírita de rogar a todos que cuidem de sua saúde mental e emocional. Cuide de sua agenda e de como você vive sua vida cotidiana. Lembre-se de que a bondade divina nos coloca no melhor lugar para o nosso aprimoramento. Precisamos mais de resignação e aceitação do que de coragem para romper portas que foram sabiamente fechadas. Liberdade não é fazer o que se quer, mas sim agir com sabedoria e responsabilidade. A verdadeira liberdade é uma autonomia interior e espiritual. Se nos entregamos a vícios ou maldade, não somos livres, mas escravos dessas condições. A autonomia verdadeira é resistir às tentações e manter-se no caminho do bem. Como dizia Bezerra de Menezes, é essencial permanecer no nosso posto de serviço, pois é o lugar seguro onde a espiritualidade superior nos guiará. Diante de tudo isso, como você enxerga os próximos anos? Será que a divulgação dessa crise serve como um alerta ou uma preparação espiritual para os desafios que estão por vir? Agora vai aparecer um vídeo na sua tela que recomendamos que você assista, pois temos certeza que você irá gostar. Lembre-se de verificar se você está inscrito aqui no canal Nova Era. Deixe o seu comentário. Muita paz e muita luz.